Pegado o cara que tá dirigindo, não adianta ter camado, dó de rã Pois se não tiver a pegada o cara que tá dirigindo Quando eu chego na balada eu já vou dando risada Vendo essa rapaziada pensando que tá bafando Tem camado, lã de roubo, é dó de rã e fiurinho Acho que é só chegar que a mulherada vai subindo Mas não é bem assim que ganha a mulherada Eu falo pra vocês que o negócio é ter pegada Eu falo pra galera, acredite quem quiser Eu pego a mulherada mesmo andando a pé Eu falo pra galera, acredite quem quiser Eu pego a mulherada mesmo andando a pé Não adianta ter camado, dó de rã e fiurinho Se não tiver a pegada o cara que tá dirigindo Não adianta ter camado, dó de rã Pois se não tiver a pegada o cara que tá dirigindo E aí, meu pai, é só dois de rã? Aqui não, aqui tem pegada a rocha A rocha Estaciona rocha, ponto net Quando eu chego na balada eu já vou dando risada Vendo essa rapaziada pensando que tá bafando Tem camado, lã de roubo, dó de rã e fiurinho Acho que é só chegar que a mulherada vai subindo Mas não é bem assim, eu falo pra você A dó de rã ajuda, mas pegada tem Não adianta ter camado, dó de rã e fiurinho Não adianta ter camado, dó de rã e fiurinho Se não tiver a pegada o cara que tá dirigindo Não adianta ter camado, dó de rã Quem tá preparado, quem tá preparado Quem quiser venha comigo que eu vou contar um babado Quem quer ver o sol, quem quer ver o sol Vamos beber, vamos beber, até que a lua me descol Que coisa louca, cadê na lina? A mulherada tá chegando, todo mundo tá no vinho, que delícia Que tentação, é a balada mais top desse verão Que coisa louca, que lugar demais Quanto mais eu fico, mas eu quero mais Quem tá preparado, quem tá preparado Quem quiser venha comigo que eu vou contar uma vaga Quem quer ver o sol, quem quer ver o sol Vamos beber, vamos beber, até que a lua vira escol E vira escol, e vira escol, e vira escol Vamos beber, vamos beber, até que a lua vira escol E vira escol, e vira escol, e vira escol, vamos beber, vamos beber, até que a lua vira escol Que coisa louca, cadê na lina? A galera tá chegando, todo mundo tá no vinho, que delícia Que tentação, é a balada mais top desse verão Que coisa louca, que lugar demais Quanto mais eu fico, mas eu quero mais Quem tá preparado, quem tá preparado Quem quiser venha comigo que eu vou contar um babado Quem quer ver o sol, quem quer ver o sol Vamos beber, vamos beber, até que a lua vira escol E vira escol, e vira escol, e vira escol Vamos beber, vamos beber, até que a lua vira escol Em piriscol, em piriscol, em piriscol Vamos beber, vamos beber, até que a lua vira De camar, de camar, de camar ela não vai Só quer pegar carona no fusquinha do papai 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 É isso aí galera, com o Max Mancini agora é o fusquinha do papai, vem pra gente Eu tenho um fusca preto que já foi fora de moda Mas agora se na pira, porque meu fuga é foda O namorado dela gosta de carro empotado Com a grana do papai, só anda de camada Um dia na balada ele largou ela sozinha Me pedi uma carona, levei ela de fusquinha Ela me deu moral, já fui logo dando o trato Fiz ela esquecer o playboyzinho do camar De camar, de camar, de camar, de camar ela não vai Só quer pegar carona no fusquinha do papai De camar, de camar, de camar ela não vai Só quer pegar carona no fusquinha do papai Só quer pegar carona no fusquinha do papai Só quer pegar carona no fusquinha do papai